e fala seus paradais trazendo para vocês aí mais um vídeo de secar né um jogo aí sensacional aí com roi é entre 30 e 45 dias mais ou menos é não fiz o cálculo exatamente exato né mas vamos falar algumas coisas referente a esse jogo né a esse play to earn pois eles fizeram o ama aí é recentemente né e nós iremos falar alguns pontos bem interessante outros que nós precisamos ficar de olho tá é nós sabemos aí que vai ter um novo é uma nova categoria de carro né que seria os carros legendários né então nós iremos falar um pouquinho a respeito disso e um pouquinho do metaverso que está por vir né então iremos falar um pouquinho sobre isso daqui né aqui eles informam que aproximadamente tem 350 mil jogadores no secar né ou 150 mil jogadores no sepan ou criptoplanes né então aí tem é eles realmente fizeram um jogo muito elaborado aí que está dando muito certo né então aqui eles falam sobre o telegram e tudo mais né uma coisa que eu achei bastante interessante é o seguinte tá galera aqui ó deixa eu só achar aqui aqui ó sobre a comunidade brasileira tá galera vou explicar um pouquinho aqui do que que se passou aqui nesse ama né então achei muito interessante isso daqui se ligue só galera sobre a comunidade brasileira nós também gostamos muito deles e percebemos que eles gostam muito de veículos com escada tá galera com escada segundo minha pesquisa eles chamam de fiat uno com escada galera tá quem nunca viu um vídeo fiat uno dando um dando um pau num acho que nunca amado alguma coisa assim do tipo né então aparentemente eles irão implementar aí um fiat uno com escada tá galera achei muito sensacional que eles estão de olho aqui realmente no povo brasileiro né nós aí com esses memes muito bacana tá galera eu achei isso aqui muito interessante tá isso de fato mostra que a comunidade brasileira tem uma boa fatia nesse mercado de play to earn nft né então só que só com essa notícia aqui nós sabemos que o mercado aqui do brasil é muito aquecido porque galera normalmente nós ganhamos em dólar né todos os jogos que tem praticamente praticamente todos os jogos que tem na blockchain game hoje nfts e tudo mais são pago em dólar então assim por mais que a gente ganha 10 dólares ali 15 dólares aqui a gente multiplica por 5 dependendo da época aí às vezes o dólar tá 66 reais né então multiplica por 6 então por isso que a comunidade brasileira é tão grande né porque a gente ganha vezes 5 a gente aposta também vezes 5 porém quando a gente tem um retorno é muito muito bom mesmo e por isso que a comunidade brasileira é muito grande nesses jogos né então achei muito interessante aí que eles colocaram o olho realmente no brasil né e acharam isso muito interessante aqui fala sobre um pouquinho sobre a história eu não vou ler a história aqui porque é um pouquinho longa mostra ali como se fosse as máquinas tiveram um pouquinho mais de consciência ali né tiveram uma inteligência artificial e acabaram meio que dominando ali algo do tipo assim tá e aqui fala sobre tudo tudo sobre a história tá o que que vai acontecer no multiverso por isso que eles montaram essa história para ter conexão uma coisa com a outra tá então aí vai ter o multiverso e tudo mais certo uma coisa que eu achei bastante interessante isso daqui só para os entendedores tá quem pegar essa referência esse doutor aqui ele lembra muito o Thomas Light de um jogo sensacional que foi uma das maiores franquias que teve antigamente tá esse daqui lembra muito lembra muito doutor Thomas Light e esse daqui se eu não me engano essa vãzinha aqui apareceu no eu não sei em qual dos três jogos se foi no 1 no 2 ou no 3 tá mas eu lembro muito dessa vãzinha e quando eu bati o olho aqui na hora eu lembrei do do Thomas Light de quem pegou essa referência tá deixa aí nos comentários sobre quem é esse personagem aqui tá como é um cientista de robô ali casou muito a história tá galera quem pegou essa referência tá deixa aqui nos comentários para ver quem pegou essa referência mas lembra muito ele só só mundo um pouquinho ali a o rosto mas lembra demais tá vamos continuar aqui e falar do carro lendário tá regras do carro lendário recursos de introdução de fusão com um novo carro lendário tá lembra que eu falei para vocês que a gente tem que se atentar muito a isso aqui ó esse recurso atualmente benéfico permite os jogadores fundir dois carros comum ou carro clássico né de raridades baixas para invocar um veículo especial chamado legendary car que tem um enorme vantagem e privilégios em nosso crypto car city bem como que tocar metaverso tá então aqui nós temos o que é onde nós iremos fundir dois carros para ter um carro ainda melhor tá só que tem uma pegadinha aqui que a gente tem que prestar muito atenção ó e aqui as vantagens de teu carro legendário né mais curvas do que um carro raro com sete corridas tá então essa curva aqui seria acredito que seria o combustível né então ele tem que sete corridas por dia tá se você pegar dois carros comuns ou clássico tem aproximadamente ali em torno de oito corridas né cada carro corre quatro vezes então juntando as duas nós temos oito corridas por dia e com um só carro você vai ter sete então tem a possibilidade de você ir melhorando cada vez mais porém tem uma pegadinha que eu falei para vocês né privilégio de participar de batalhas de aviões contra carro extremamente lucrativas aqui já é lá no metaverse lá para frente tá então temos esses dois privilégios carros aqui atualmente tá algumas coisas a serem observadas ó o nível do seu carro lendário será o mesmo que o nível mais alto dos dois carros mesclando com o resto das características selecionada automaticamente tá vamos supor que você tem um carro nível 5 e outro 10 o level ele vai pegar do mais alto e as características vão ser mesclada tudo bem então nós temos esse ponto muito interessante para se observar tá aqui que a pegadinha tá galera nem todas as funções criarão um carro lendário ainda há uma chance de obter carro super ou raros conforme a lista abaixo 10% para você ter um super carro 20% para ter um raro né e 70% para ter um legendário tá então assim aqui a pegadinha por mais que 70% seja alto então a cada 10 pessoas que fazer essa fusão 7 vão pegar carros legendário 2 vão pegar carro raro e um vai pegar um carro super raro tá então temos essa pegadinha aí por mais que 70% seja alto nós sabemos que a cada 10 pessoas duas vai pegar um raro e uma vai pegar um super raro certo temos que se atentar bem a isso porque imagina se você gasta dois é carros comuns ou clássico e tira um raro isso é muito prejudicial tá por mais que 10 e 20% seja menor do que 70 essas duas probabilidade é muito alta tá então temos que ficar bem atento aí eu não sei se eu daria esse tiro pois eu provavelmente só vou ter dois carros isso daqui é para quem tem mais de dois carros acredito que seria muito mais válido para quem tem mais de dois carros do que aquelas pessoas que só tem somente dois carros né então essa daí foi o ama que eu achei bastante interessante deles né e eu trago aqui para vocês como eu tô dentro do projeto nada mais justo eu trazer algumas coisas referente a criptocar tá então é isso referente a secar tá galera se esse vídeo aqui fez algum sentido para você não esqueça de deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal por favor se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo em